Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vem com a Dani. Bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é referente à minha habilitação que eu tô tirando. E já vou avançar mais um processo. Vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo falando. Então, pra quem tá assistindo esse vídeo, eu peço que curta, comente, compartilhe se possível. Pra quem tiver alguma dúvida, eu consigo sanar alguns jovens que vocês tiverem. Eu vivo aqui em São Paulo, Osasco. Então, tô fazendo minha habilitação aqui, minha primeira habilitação. E é isso, gente. Vim contar aqui um pouquinho pra vocês como que foi minha experiência. O processo, né? Você faz os exames solicitados pela aula de escola. E depois de aprovado, você vem pra cá e começa a aula de CFC. Pra que você tenha noção das inseguranças e leis do trânsito, né? No próximo vídeo, eu passo pra vocês mais informações, tá bom? Então, é o último dia aqui na escola de habilitação. Tá subindo aqui pra ir no banheiro. Olha, gente, aqui. Muito bem equipado. O pessoal que vem à noite, tem a cozinha aqui, ó. Tá vendo que legal? A geladeira. Então, você pode trazer só uma mitinha pra fazer a refeição. Tem a cozinha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é muito bem equipado. Deixa eu ir aqui pra coisa. E é, hoje é meu último dia. Aí, a próxima etapa vai ser a prova teórica. E depois as aulas práticas de carro. E é isso, gente. O tempo passa a ter mais valor. Porque você, pela primeira vez na tua vida, percebe que você não é imortal. E você não consegue mais fazer. Eu consegui mentir mais. As pessoas. Se eu pudesse, gostaria de fazer isso. O que você pensa? Se eu pudesse, gostaria de abraçar. Seus filhos. Se eu pudesse pedir mesmo hoje, eu queria assim. Só abraço. Só não tinha que dar bom. Porque, né? Se eu pudesse, eu pedi só pra ficar viva, né? Aí, eu não tive coragem de pedir mais que isso. Voltei, meu povo. Eu cheguei. Já fiz minhas coisas. Já almocei. Almocei? Nem me lembro. Ah, não. Eu comi o pão com a montadela. Que eu mostrei pra vocês. Então, deixa eu falar aqui. Que eu esqueci de falar. Eu tava editando o vídeo. Esqueci de passar algumas informações do processo. Hoje foi meu último dia de aula do CFC. Pra já dar entrada na prova teórica, né? Que eu vou fazer lá no DETRAN. Após essa prova, em nome de vocês, eu vou... Voltando. Quem tem cria vai fazendo o vídeo... Pausado, né? É rindo nervoso. Então, gente. O que que eu tava falando? Ah, sobre habilitação. Então, aí, vou pro processo agora da prova teórica. Depois, em nome de Jesus, eu vou fazer a prova prática. Aliás, fazer as aulas práticas, né? De volante. E depois das aulas, eu vou marcar a prova DETRAN, né? Que é lá pra receber a habilitação. A habilitação não, né? A autorização, né? Então, como é que foi a minha experiência? Minha experiência até o momento foi boa. Eu tô fazendo aqui na autoescola onde eu moro, em Osasco. Eu pesquisei bastante. E acredito que não vou me arrepender de onde eu escolhi. Ela é uma escola que tá tendo muita referência aqui. E vamos ver, né? Como é que foi esse processo. Também depende de mim. Da minha dedicação, né? Mas a instrutora, a professora do CFC é maravilhosa. Gente, consegue absorver bastante coisa. Ela é paciente. E vamos ver a prova, né? Por enquanto, eu tô fazendo o simulado, o qual foi informado, né? Pra gente ter... Baixar no celular. E sempre tá fazendo pra reforçar e também tirar algumas dúvidas do que não caiu na... Porque, assim, o CFC, ele não é... Ele não vai passar aquele livro todo. Exatamente que não. Eles vão passar os pontos mais específicos e mais que caem em prova. Mas... Foi 15 dias, mas foi 15 dias bem resumidos, tá entendendo? Então, depressão é bastante dúvida. Tem coisa que eu nem sabia e nem imaginava. E aí... Vamos lá estudar, né? Por isso que eu tô sumida aqui. Pra... Passar só na prova. E... Seguir o processo. O processo foi o seguinte lá. Fiz a inscrição. Aí depois agendaram o exame... É... Do médico. Psicotécnico. E... Psicológico. E aí, depois disso, aí comecei o CFC. Terminei agora há pouco. Foram 15 dias. Todos os dias. Menos sábado e domingo. É... E aí... Deixa eu fechar aqui a pouquinho. E aí... É... Agora só estará a prova teórica, né? Assim, em nome do Senhor Jesus. E depois a prova... A... O processo lá do... Do treinamento. E depois a prova no DETRAN de volante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É... Curta, comenta esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Fique... É... Com o próximo vídeo aqui que eu vou soltar das comprinhas, tá bom? E é isso. Vem com a Dani. Tô esperando o Uber agora, pra ir lá no Lago de Osasco, comprar as coisinhas de Braia, que vai ter a fechinha do... Do... Dia das Crianças. Eu preciso ir lá, pra comprar umas coisas pra levar, porque senão não vou ter tempo. E amanhã eu vou ter atendimento. Hoje eu tive a última aula, né? Que eu perdi. E aí... Olha, o meu carro chegou. Esperando o Uber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Manu. Eu te agradeço. Uma ótima semana. Obrigada. Tchau. A gente vai atravessar ali, porque aqui é B.O. Aqui tem um passagem de Fábio. Travessei. Vamos comprar logo esses doces aqui, que não é o outro. Tem que comprar nada. Vou mostrar para vocês. Já estou aqui. Deixa eu ver. Vai cá. Fica aqui no lado de Osasco. A gente é atacado, sabe? Fala bem baratinho. Ainda não é isso daqui. Fala bem baratinho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E... A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso, até a próxima.